Olá, tudo bem? Sou Jaque Fonseca, artesã e professora da Fial Barbante. E hoje, eu vou ensinar essa linda carteira em crochê. Quer aprender? Então, vamos pra lista de materiais. Barbante colorido extra Fial, agulha para crochê 3,5 mm, agulha de tapeçaria, agulha de costura, um botão, e tesoura. Barbante colorido extra Fial é um barbante 100% algodão. Ele é um barbante 6, que vem com 450 metros. A sugestão de agulha pra essa numeração do barbante é a número 3. É um barbante muito macio, muito gostoso ao toque. Eu super indico aí pra peças de vestuários e acessórios. Essa cor linda é a Caramelo 22. Tem outras cores lindas também. Você pode entrar lá no site da Fial e conferir lá as outras cores disponíveis. A peça que vamos fazer, então, é essa carteira aqui, ó, linda. Muito fácil de fazer, muito rapidinha. Ela ficou super estruturada nesse material. Não precisa forrar. É uma ótima sugestão pra você presentear, pra você vender, ó. Você pode organizar aqui seus cartões, carteira, documentos, o que você quiser aí na sua bolsa. Ou até pra aquelas saídas rápidas, onde você não quer carregar a bolsa, você pode levar ela, né, com seus objetos principais aí, mais urgentes. Que ela super atende. Aqui, o comprimento ficou com 22 centímetros. E a altura ficou com 13 centímetros. Um tamanho bem legal. Espero que vocês gostem. Vamos começar, então? Então, o passo a passo que vamos fazer aqui, eu vou usar a cor vermelho 79, tá? O mesmo fio na cor vermelho 79. E, embora a sugestão aqui é agulha número 3 milímetros, eu tô usando uma agulha 3,5, porque o meu ponto é bem apertado. Então, eu quis usar um pouquinho maior, certo? Aí, vocês façam o teste aí na hora de usar o trabalho de vocês. Então, aqui a gente inicia com o círculo mágico. Aqui eu coloco a minha agulha, vou puxar aqui. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. A gente inicia pela tampa da carteira, tá? Então, aqui, ó, vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Volto aqui dentro e faço mais três pontos altos aqui, ó. Um, dois. Vou puxar um pouquinho, tá muito grande o círculo. Dois, três. Vai ficar esse leque aqui, ó. Aí, eu vou puxar aqui, esse fiozinho menor e vai ficar dessa forma. Aqui eu viro, vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um aqui. E mais um. Agora, eu faço duas correntes. Uma, duas. Venho aqui dentro e faço três pontos altos dentro do leque. Um, dois, três. Vou fazer três correntes e volto aqui dentro e faço mais dois pontos, três pontos altos. Um, dois, três. Agora, eu faço duas correntes. Uma, duas. Venho aqui, ó, no último pontinho, na última correntinha, de baixo pra cima. E aqui dentro, eu vou fazer meus três pontos altos, como eu fiz aqui no início, tá? Então, os aumentos vão sendo aqui, acontecendo aqui na ponta. Então, eu faço três pontos altos aqui, ó. Nesse último pontinho aqui. Fiz um, dois, três. E aí, a segunda carreira já fica assim. Agora, eu viro novamente, subo três correntinhas novamente. E faço mais dois pontos altos aqui, ó. Um, dois. Dois pontos altos. Faço duas correntes. Venho aqui, ó, nesse espaço e faço três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntes. E vou trabalhar dentro do leque novamente, ó. Dentro do leque, eu faço outro leque. De três pontos altos. Três correntes. Uma, duas, três. E três pontos altos. Dentro do leque, eu sempre vou fazer três correntinhas de separação. E nas laterais, eu faço duas, tá? Ó, uma, duas. Já venho aqui dentro e faço três pontos altos no espaço de corrente. Um, dois, três. Duas correntinhas. E vou lá na ponta e vou fazer três pontos altos. Uma, duas e três. E assim, a minha tampa aqui, ó, da minha carteira vai crescendo, tá? Eu sempre vou virando, subindo três correntes, fazendo três pontos altos aqui. Aí, eu faço duas correntes, faço três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Vou repetir o leque e vou repetir essa lateral igualzinha a essa. E ela vai crescendo assim, tá? Vou fazer mais algumas carreirinhas aqui e já volto aqui com vocês. Pronto. Fiz mais uma carreira aqui, ó. Porque eu vou fazer um menorzinho aqui, tá? Uma carteira menorzinha pra poder explicar. Aqui eu tenho quatro carreirinhas. Na carteira, eu fiz um total de sete carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, certo? A gente começou aqui e aí vai aumentando, né? E a tampa já fica pronta aqui, certo? Aí, nós vamos fazer o corpo agora da carteira. Então, agora, vamos supor que eu já tenha aqui o tamanho que eu quero, né? Se eu quiser uma carteira maior, eu faço mais carreiras. Então, eu vou parar aqui e vou fazer agora o corpo da carteira. Então, eu vou virar pra essa parte reta aqui de baixo, onde eu comecei. E aqui eu vou fazer assim, ó. Uma correntinha. Vou vir aqui dentro do ponto e vou fazer nesse ponto alto aqui, dois pontos baixos. Aí, eu venho, ó, aqui, bem na divisinha aqui do ponto, tem um espacinho aqui, ó. Eu coloco a minha agulha aqui e faço mais um ponto baixo. Na passagem, né? Aí, eu venho aqui, ó, no próximo ponto e faço dois pontos baixos. Um, dois. Venho novamente aqui, ó, na divisão dos pontos e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto e faço dois pontos altos, dois pontos baixos. Um, dois. Ó, aí, venho aqui, ó, na divisão, faço mais um. Aqui dentro do próximo ponto, faço mais dois. Um, dois. Aí, eu venho aqui, ó, bem no centro e faço um ponto baixo. E vou repetir tudo desse lado, tá? Só que agora, prendendo esse fio que eu iniciei aqui. Então, venho no próximo ponto, faço dois pontos baixos. Venho aqui, na divisão do ponto, faço um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos. Vamos só fazendo assim. Vou finalizar aqui a carreirinha. E já volto aqui com vocês, tá? Pronto, finalizei aqui a minha carreirinha de pontos baixos. Ficou dessa forma. Agora, eu viro, faço uma correntinha e vou voltar fazendo carreira de pontos baixos novamente. Só que agora, pegando na alcinha de trás do ponto, tá? Só numa alcinha. Pego lá, puxo e faço um ponto baixo. Ó, vou lá na alcinha de trás, puxo e faço um ponto baixo. Na alcinha de trás, puxo, venho e faço um ponto baixo. Só assim agora, ó. Pontos baixos, mas pegando só na alcinha de trás do ponto de base. Essa e todas as outras carreiras agora, até eu atingir a altura aí do corpo da minha carteira, eu vou fazendo assim. Só pontos baixos, pegando na alcinha de trás em todas as carreiras. Tá? Então, ó, não tem nenhuma dificuldade. É só ir fazendo assim. Eu finalizo essa carreira, volto fazendo a mesma coisa e vou fazendo, seguindo assim, por todas as carreiras. Naquela carteira lá, eu fiz 42 carreiras pra ter aquele tamanho. Tá? Então, se você quiser uma carteira maior, só fazer mais carreiras aí. Então, agora, eu vou seguindo assim, ó. Vou fazer aqui um pouquinho mais. E aí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente segue. Certo? Pronto, adiantei um pouquinho aqui, ó. Fiz mais algumas carreiras, tá? Só de pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Aí, quando já tiver a altura aqui, que você queira, né, pra sua carteira, você vai dobrar aqui, ó. De forma que fique aqui, ó. O avesso pra você, né? O direito pro lado de fora. Você vai juntar aqui as duas partes, ó. Essa aqui, essa última carreira com a primeira lá. E aí, você vai já emendar aqui, ó. O primeiro pontinho aqui. Tá vendo? Nesse primeiro pontinho, já emenda aqui com ponto baixo. Eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo aqui. Um ponto baixo. E aí, eu já sigo fazendo assim, ó. Três correntinhas, que aí eu vou fazer agora o acabamento aqui da minha tampa. E nesse acabamento, eu fiz assim, ó. Pontos picôs, tá vendo? Ponto baixo, um picô. Um ponto baixo, um picô. Vim fazendo assim a tampa toda, ó. Esse acabamento. Então, é esse que nós vamos fazer agora. Então, eu fiz um ponto baixo, faço três correntinhas. Venho aqui nas duas alcinhas do ponto baixo. Coloco a minha agulha, puxo a linha aqui e faço um ponto baixo. Fiz um picôzinho, ó. Aí, eu faço um ponto baixo aqui dentro. Faço três correntinhas, volto aqui nas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Aí, eu faço três correntinhas. Venho aqui. Faço um outro ponto baixo, fechando o meu picôzinho. Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto do bloquinho de baixo e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, volto aqui nas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Três correntinhas, volto aqui, faço um ponto baixo. E venho aqui no primeiro e faço um ponto baixo. E vou seguindo assim, a volta toda até chegar aqui, tá? Só assim, ó, ponto baixo, picôzinho, ponto baixo, picôzinho. Então, eu vim pegando aqui, ó. Aqui no comecinho, tá muito pertinho, eu peguei aqui no intervalo. Depois, eu peguei aqui no primeiro bloquinho. Aí, eu pego, ó, no primeiro e no último ponto, tá? No primeiro e no último ponto. Aí, quando chega aqui, ó, bem na ponta, eu fiz assim, ó. Três correntinhas aqui, o picôzinho. Aí, eu peguei aqui no primeiro ponto, né? Ó, fiz o ponto baixo. Faço três correntinhas pra fazer o próximo picô. Vem aqui. E aqui, ó, eu pego dentro aqui da corrente, tá? Ó, aqui eu faço três correntinhas, outro picôzinho, porque aqui tá muito longe pra pegar lá no começo. Aí, eu fiz ali, aí sim eu venho aqui, ó, no primeiro. E depois, eu faço três correntinhas, outro picôzinho aqui, e vou lá no último do bloquinho, ó. E faço um ponto baixo. Então, aqui, ó, fica dessa forma aqui na pontinha da aba da carteira, tá bom? Depois, segue aqui fazendo da mesma forma que eu fiz essa lateral. Então, vou finalizar esse lado aqui, e já volto aqui pra mostrar o restante, tá? Pronto, finalizei aqui a aba, ó, ficou dessa forma. Aí, eu chegando aqui, ó, no finalzinho, eu faço um ponto baixo só, eu não prendo os dois lados, tá? Como eu fiz aqui nessa lateral. Eu termino aqui com um ponto baixo só desse lado. E aí, eu corto aqui o fio, deixando um pedaço, pra eu arrematar depois. Deixo pra cá, ó, puxo aqui por dentro, e deixo assim, tá? Deixo esse fiozinho pra depois eu arrematar. Aí, eu vou fazer isso, ó. Vou virar aqui, pra mim, né? Frente pra mim. Vou vir aqui, ó. Bem aqui embaixo, no comecinho aqui, ó. Pego os dois lados do ponto, ó, essa lateral, tá vendo? Vou juntar aqui, ó. Bem certinho aqui. Vou pegar esse lado e esse outro lado, ó, os dois lados. E vou pegar o fio novamente, aqui. Vou puxar ele aqui, deixo um pedacinho também pra arremate. Vou fazer uma correntinha, ó, e um ponto baixo aqui. Uma correntinha e um ponto baixo. E aí, eu faço uma corrente. Venho aqui, ó, nessa parte mais baixa. Coloco a minha agulha. Vou lá do outro lado, ó, na parte baixa também. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. Ó, coloco aqui a agulha nessa lateral. E atravesso pro lado de lá. E faço um ponto baixo. Tá vendo? Eu vou pegando nesses meinhos baixos aqui, ó. Faço uma correntinha. Pego aqui, ó, nessa lateral. E na lateral de lá. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. Nessa lateral. E na lateral de lá. E faço um ponto baixo. Assim, eu vou prendendo aqui a lateral. Vou fechando, ó. Tá vendo, ó? Eu vou fechando aqui. E vou já fazendo o acabamento. Então, agora eu faço mais uma correntinha. Ó, tô chegando aqui, né? No finalzinho, ó. Venho aqui. Faço ponto baixo. Uma correntinha. E vou pegar aqui. A última parte eu pego aqui, ó. Bem no comecinho, tá? Bem aqui nas duas alcinhas, ó. Do começo do ponto. E venho aqui. E faço, ó. Vem bem aqui. Onde eu comecei. E faço aqui um ponto baixo. Finalizei aqui. Agora, eu vou seguir, ó. Pela parte da frente, né? Na abertura. Fazendo pontos baixíssimos aqui. Em cima de todos os pontos. Então, agora eu venho aqui, ó. E vou fazer pontos baixíssimos. Pego no primeiro ponto aqui. E faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo. Faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo. E faço um ponto baixíssimo. E vou seguindo assim, ó. Assim, eu vou fazendo um acabamento aqui. Vou dando um reforço aqui na abertura da minha carteira, tá? Então, vou fazer assim, ó. Até finalizar aqui. E já volto com vocês. Pronto. Finalizei a abertura aqui da carteira com pontos baixíssimos, ó. Ficou assim. Tá vendo? Fica uma correntinha aqui. Fica mais grossinho. Fica reforçado aqui. Cheguei no último ponto. Aí, eu vou fazer nessa lateral, fechando a mesma coisa que eu fiz nessa lateral. Um ponto baixo e uma correntinha. Pegando os dois lados e sempre nessa parte mais baixa aqui do desenho da carteira, ó. Venho aqui, coloco a minha agulha, atravesso lá do outro lado, ó. Puxo aqui e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó. Novamente. E do lado de lá. Pego e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Nessa lateral e na outra. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Nessa lateral e na outra. Faço um ponto baixo. Vou fazendo assim até chegar ali no último ponto, ó. Venho aqui, ali e fecho. Faço uma correntinha. Já cortei aqui o fio, ó. Puxo aqui. E esses fios todos agora é só colocar numa agulha de tapeçaria. Esconder por dentro aqui, né? Da trama do crochê aqui, bem escondidinho. Arremata tudo. Pode colocar uma colinha de silicone também. E aí, é a hora de costurar o botãozinho, tá? O botão eu dobrei assim a tampinha, ó. Pra eu ver a altura que eu vou colocar o meu botão. O botão vai passar por essa abertura aqui do ponto. Tá? Tampa, né? Então, eu meço aqui, ó. Coloco meu botãozinho ali. E com agulha e linha, a linha também. Eu cortei aqui, ó. O fio que eu fiz o meu... A minha peça, né? Vocês veem aqui que ele tem vários fiozinhos, ó. Eu abri, tiro dois, três fiozinhos aqui. Fica dessa forma aqui, ó. Aí, é só colocar numa agulha de costura e costurar o botãozinho aqui. Tá? Vem pelo lado de dentro, costura, dando várias voltinhas e arremata por dentro. E aí, a carteira vai estar prontinha dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Fica bem legal. Eu costurei aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Passo pelo ponto aqui, né? Da tampa da carteira aqui. Por dentro, eu arrematei, não aparece nada. Fica bem arrematadinho, bem escondido o fio. Então, ela fica bem legal. E por último, pra terminar, eu coloquei aqui a minha etiqueta que valoriza, né? E identifica aqui quem fez também. Fica bem legal. Olha, uma carteira linda. Vocês podem fazer aí, né? Pode fazer maior, menor, do tamanho que quiser e da cor que quiser. Ok? Então, essa foi a nossa peça de hoje. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe seu like. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários também. E na descrição desse vídeo, estão todas as redes sociais da Fial. Acesse e fique por dentro de todas as novidades. Um beijo e até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho